Ele vem-se, 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 faz Neymar, faz Neymar, tem que remerenciar mesmo Olá família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Lempapé solta a bomba e quebra o silêncio sobre exigir a saída de Neymar do PSG Quer saber mais? Vamos aproveitar Lempapé quebrou o silêncio sobre supostamente ter exigido a saída de 14 nomes do Paris Saint-Germain Entre eles, o do seu principal amigo, no PSG, o Neymar Júnior, para renovar o seu contrato com o clube francês Nas redes sociais, o Camisa 10 chamou a informação do mundo deportivo de feio O jornal espanhol informou que a exigência, entre parênteses, de Lempapé teria o aval do presidente do clube, Nascer Alquilife Além da troca no comando técnico, a saída do atual Camisa 10 Neymar O atacante francês também teria pedido a demissão do diretor esportivo Leonardo Isso já aconteceu Lempapé respondeu a uma publicação do Esporte Biblia no Twitter e afirmou que a informação é fake O atacante ainda printou a resposta e compartilhou nos stories do Instagram Desmentindo todas essas informações que saíram nos últimos dias Sobre que ele teria pedido para o PSG vender Neymar nessa janela de transferência E outros 14 nomes da equipe parisiense Isso teria sido parte de um acordo quando ele renovou o seu contrato com o PSG Mas e aí, o que vocês acham? Será que é realmente verdade isso? Sim ou não? Deixei a opinião de vocês nos comentários, beleza? Valeu!